Faço umas corridas de uber, né? Todo dia de manhã. Estava minha esposa no trabalho e aí eu começo a fazer as corridas. Eu já nasci numa família budista, né? Mas aí aconteceu tantas coisas que eu vinha praticar em 2008, sabe? Muitas coisas místicas que me chegou nesse caminho, né? E o Celi, que hoje eu falo, é meu pai, né? E aí ele sempre me sentia lá, vamos na reunião, vamos na reunião. Eu falei, ah, não, não quero ir e tal, não sei o quê. E aí teve um dia que ele falou, era sete horas, né? A reunião ia acabar sete e meia, né? E aí ele falou, vamos lá, depois a gente vai num churrasquinho lá da esquina, nós vamos no churrasco. Aí eu pensando no churrasco, né? Eu falei, ah, falta meia hora, né? Pra acabar. Falei, eu vou. Então vamos, tá? Aí fui lá. Quando cheguei lá, sentei lá no fundo, né? A reunião de frente, eu sentei minha cadeira de lado, assim, tal. Coloquei a touca na cabeça, todo mundo me estranhando, né? Coloquei a touca na cabeça, fiquei no canto. No final da reunião, a moça falou, vamos fazer Daimoku Sancho, né? E eu sabia o que era Daimoku Sancho, né? Falei, pô, vou fazer. E quando eu virei o que eu fiz, eu senti uma coisa dentro de mim, assim. Parece que eu tava num buraco a 100 metros de fundura e alguém me estendeu a mão e me levantou lá em cima. Eu não consegui explicar até hoje o que aconteceu, mas que eu levantei de lá, eu tava sorrindo muito, assim, sabe? E aí eu falava, caramba, Celia, eu tô com vontade de subir nas paredes, cara. Daí ele entrou no carro, tá? Falei, pô, e essa bandeirinha e tal, né? É de algum país, né? Então às vezes todo mundo fala isso, é de algum país. Falei, não, essa bandeirinha, ela significa que é a bandeira da paz mundial, né? Ela é de uma associação budista, que eu faço parte, né? Mas o ideal da gente é a paz mundial, então eu falo que é a bandeirinha da paz, né? Minha bandeira é de fé, né? Então, eu acho que assim, né? Você não pode perder essa chama que tá no seu coração, né? Você decidiu entrar lá, né? E a gente precisa levar a sério, né? Na academia, né, já fala, né? E o Gajokai é isso, jamais ser derrotado, né? Falhar, beleza, é do ser humano. Todo mundo falha, né? Mas a gente tem que manter aquela decisão firme. Pô, eu entrei aqui pra mim me lapidar, então eu vou me lapidar, não vou me deixar falhar, sabe? E assim, eu não tenho palavra pra saber a imensidão de tudo isso, sabe? É só gratidão mesmo, assim. E só alegria, né? É isso aí. E assim, eu vou te dar pra mim.